Abertura Onde pode ser verde E pôrmerá Se a Ele Eu cemir E a Sua A lei cumprir Música Onde Jesus Me ajudará Música Não deixará a minha fé se abalar Eu seguirei ao meu Senhor sem dúvida Com a fé do guardarei a doutrina do meu rei Neste mundo orientará meu caminhar Meu coração está firmado, Senhor Anicessado nesta rocha que há pouco Por inspirar e receber Quanto em glória aparecer Amado estou, meu bendito Redenco